Sequestrando Stella Sequestrando Stella Ele tinha um típico clichê no começo do filme Que é você raptar Dois sequestradores Vão lá e raptam uma menina rica Uma menina mimada E pedem um resgate por ela As coisas começam a se complicar Porque esses dois sequestradores Eles acabam tendo aí Uma certa relação com essa vítima Com essa moça que foi sequestrada Principalmente um deles Tem aí uma grande relação Uma grande reviravolta Que acaba acontecendo também no filme Por conta de uma revelação que ele faz E aí também tem toda aquela coisa Da própria vítima Tentar sair Tentar seduzir essas pessoas Pra conseguir libertar ela Ou pode ser uma questão Da síndrome de Estocolmo também Que é aquela coisa Da pessoa que é sequestrada Ficar amiga dos sequestradores E começar a sentir alguma afeição por ela Enfim É um filme com várias reviravoltas É um suspense rápido Ele tem tipo 90 minutos É um filme super rapidinho Mas ele é um filme que vale a pena Justamente por isso Porque é um filme que prende a atenção Do começo ao fim Ele não se perde em explicações No começo Logo nos seus primeiros minutos Já enfiam a menina na van E já levam ela pro cativeiro Pra deixar ela presa lá E aí a história já começa Não tem muita enrolação Não tem muita falação nesse sentido Mas é um filme que você precisa Prestar bastante atenção Porque é um filme que tem Muita reviravolta Obrigado pela colaboração Mas como eu falei também É um filme que não inova É um filme que usa e abusa dos clichês Mas usa esses clichês De uma forma muito inteligente É um filme que faz com que a gente Fique realmente preso nessa história Fique preso nesses personagens O maior problema do filme Neste caso É que os personagens A maioria deles são unidimensionais Principalmente no que diz respeito A própria vítima A tal da Stella Ela é uma personagem tipática A gente acaba gostando mais Dos sequestradores Do que dela mesma Então a gente acaba ficando Mais amigo Entre aspas Dos próprios criminosos Do que da própria vítima De quem a gente deveria sentir empatia Só que conforme a história vai passando A gente começa a se questionar A gente realmente deveria sentir empatia Pela personagem Ou a gente tem que ficar do lado dos bandidos É esse dilema moral que faz com que o filme Vale a pena assistir Porque ele tem essa dicotomia De você ficar hora do lado da moça sequestrada Hora do lado dos bandidos Cada um tem seus motivos ali A menina é uma chata de galocha Os caras também tem seus problemas Adorei falar chata de galocha Parece que eu voltei nos anos 50 Eu falei isso porque o Lucas fez uma cara feia Quando eu falei Chata de galocha É que eu estava assistindo Twin Peaks E tem um personagem lá que fala isso E ficou na minha cabeça E a partir do momento em que o personagem Um dos sequestradores faz essa revelação bombástica Lá pelo meio do filme A gente começa a entender os motivos Pelo qual ele está tomando essas atitudes A gente começa a sentir empatia por ele E aí as coisas realmente viram né A história vira De uma forma que a gente não esperava Todo encaminhamento da história Até um determinado momento Faz com que a gente imagine Que ela vai terminar de uma forma Mas na verdade ela termina de outra É claro que o filme não está imune Aí a alguns erros né Principalmente no que diz respeito A sua cena final Que é uma cena de luta Que é muito mal feita Lembra muito chaves Sabe Tipo coisas Tipo o soco passa aqui Longe Enfim É muito mal coreografada Muito mal feita Mas o filme no geral Faz com que a gente fique Realmente interessado E também Um dos motivos que faz Com que a gente fique interessado Nesse filme É por conta dos atores Que interpretam esses personagens O roteiro é bem amarradinho Bem saitinho Só que como eu falei São três personagens praticamente Dois deles são Basicamente unidimensionais Sendo a Stella né Que é uma personagem A bem dizer É chata Mas ela tem um motivo Para ser assim E tem um dos sequestradores Que Eu vou me abster De falar nomes aqui Porque são nomes em alemão Eu não consigo falar nome em alemão Muito menos em inglês Muito menos em qualquer língua Até em português Está ficando difícil já de falar Mas O cara que interpreta Um dos sequestradores Você provavelmente A gente vai conhecer De um filme brasileiro Chamado Praia do Futuro Ele foi o pai romântico Do Wagner Moura No filme Enfim Resumindo É um filme Que pode agradar A quem gosta desse gênero Tem alguns erros Sim Tem algumas coisas Que podem fazer Com que a gente Se desligue do filme Mas no geral É um filme Que agrada bastante Prende muita atenção E é por isso Que da gente Aqui do nosso canal Cinco Tons Ele recebe a nota Oito e meio Bom, por hoje é isso Muito obrigado A você que assistiu Esse vídeo até aqui A gente agradece A sua audiência E espero você Aqui novamente No nosso canal Cinco Tons Pra falar sobre Filmes, séries Da Netflix E também outras bobagens Que a gente costuma Falar também Nos nossos vídeos Tá bom? Um grande abraço Pra você E a gente se vê Tchau Foi isso Foi uma despedida